oi menina oi menino começando um vídeo hoje com um jeito mais diferente né mas aqui no meu pé na minha cola e a gente vai agora fazer o que filho no mercado comprinhas um pingo de comprinha gente que a gente vai comprar as coisas a precisão no momento né filha você gosta mais do que eu não te pouco como já falei pra vocês eu não gosto de fazer compra de mês que a gente fez uma vez recepcionou bastante então a gente fica comprando assim quando acaba nenhum isso vamos lá beijinho vai iniciar o vídeo bem né muito amor não é carinho no vídeo então sabe oi 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 o abelhudo né vitalhão no mercado bebê e quando voltar eu fazer almoço na verdade o almoço está quase todo pronto gente vou comprar só mesmo o arroz que não tem pra cozinhar mas eu fiz uma garrão vou achar pra vocês peraí então amores vocês viram ai né meu almoço está praticamente pronto né só vou fazer o arroz gente uma saladinha talvez alface com tomate a louça também já lavei ó tá aqui só escorrendo mesmo né e é isso ai já limpeu o fogão agora vou sair então quando eu voltar eu o fogão também já deu uma limpadinha gente então agora vou dar uma saída lá no mercado quando eu voltar eu continuo esse vlog pra vocês tá bom peguei minha sacola a gente que a sacola tá cara no mundo né deve sentar uma sacola é uma justiça no brasil o poder que corre na escada ela é a raça do ruim toda vambora 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 a família toda no mercado né gente todo mundo gente vou pegar sabão em pó vai dar uma hoje tá tá bem na promoção hoje precisando de pedra sanitária esqueci de comprar aqui mesmo eu gosto daquela glade mas não tô achando eu gosto da glade mas não tô vendo aqui olha a fralda hoje nós não vamos comprar fralda né derek porque ainda não acabou de lá esse papel aqui tá 12,99 ele é muito bom muito bom mesmo 12,99 pegar um macarrão molho de tomate e os biscoitos ainda depois eu acho que só isso mesmo eram algumas coisas que estavam faltando em casa tá bom gente vlogando no mercado pega a idéia que o macarrão para a mamãe do de baixo outro isso ajudando também né gente ajuda a mamãe fazer compra o fabinho também vai ajudar né fabinho vai procurar o biscoito agora esse tá 5 reais vamos pegar deixa eu ver esse aqui é biscoitinho de queijo pega a rosquinha que é melhor de coco pega outro gente tá comprando pocazói ele ama pocazói né as referências da baía olha só e esse vende na baía também ó petiã sucos pra gente aí da tang né que é melhor suquinho deve que é um suquinho desse pega um também pra mim então gente acabamos de pegar as coisinhas que tá faltando lá em casa estamos indo já tá bom quando chegar lá mostra tudo pra vocês tá bom só isso aí vai deixando um like pra ajudar o canal a crescer como sempre tá bom estamos chegando em casa a gente cada um trouxe uma coisinha fabinho trouxe a sacola ali ó eu trouxe a minha né derek trouxe ali né derek o papel higiênico e meu esposo lá um peso maior né filhas e filhos que o marido tem que trazer o peso maior mesmo não é um filho filho abre a porta filho para entrar então as meninas e os meninos filhas e filhos do canal eu coloquei tudo aqui em cima da mesa só pra vocês verem o que foi que eu comprei hoje né como eu falei pra vocês gente eu não faço mais compro de e-mail fiz só uma vez pra poder fazer um vídeo pra vocês é legal né vocês pediram muito aí agora eu fico comprando assim por semana mesmo que vai acabando eu vou buscar com a minha esposa né então vou mostrar pra vocês o que foi que nós compramos tá bom né derek sim tu é vindo é tu tá envolvido tudo que pergunta é olha olha gente vocês querem um arroz não grande não é pra mostrar o que foi que nós comprou vai falando aí o que nós comprou vai eu comprei o arroz miolo, suco, suco tá bom não precisa falar todo o suco não meu filho em nome de Jesus vai adianta aqui é macarrão ó e tomate, gulacha e focazói hum e eu falei focazói não, conversa de novo não tá bom aqui aqui é biscoito de coco e rosquinha e esse? focazói e mais o que? e canteiga, gulacha, canteiga, recheada, recheada, recheada tá bom ai Fabinho tu quer falar alguma coisa? não só quer? esperando a comida tá ruim né filho? hum então vai, se vira ai meu filho come tua comidinha em nome de Jesus aqui ó, é de lavar a roupa é, mais o que? isso aqui é de colocar com vaso ó é, tudo do vaso ai os 3 pronto, não precisa mostrar muito como não isso aqui é pra ver o dinheiro isso terminei de guardar todas as coisas gente né o Fabinho já almoçou o Dereck vai almoçar ainda né Dereck? não tá com fome ainda e tá tomando suquinho ali né opa ai nem esperou né terminei de almoçar o Dereck que já tá tomando suco ali mas enfim gente as compras eu esqueci de falar pra vocês tudo ai que vocês viram esse pingo de coisa né vamos combinar deu 103 e um quebradinho tá bom? é, os olhos da cara esse e esse né mas enfim então gente, coloquei o arroz pra cozinhar tá ali cozinhando ó na panela e ai já cortei um pouquinho de alface que tinha aqui vou cortar esses tomates agora vou lavar primeiro né então quando terminamos essa salada aqui eu mostro pra vocês nosso almoço completo de hoje né cortei gente todo o tomate ai agora eu vou temperar né o sal eu gosto de colocar um pouquinho de coinho e um pouquinho de azeite né e também um pouquinho de um molho pronto que a gente compra no mercado pra salada tá bom? vou mostrar pra vocês gente esse olhozinho aqui ó eu gostei dele ele é bem bom vou colocar ele é que sabor o nome dele né também eu gosto de colocar um em salada não sei se vocês colocam se vocês vão achar estranho mas eu aprendi com minha mãe colocar um pouquinho de coinho não, agora não não, eu gosto de temperar você come perde o meu costume tô te empado não mexe com a salada menina só eu trocando um pouquinho pra lavada toma eu não coloquei cebola porque eu tô sentindo muito gases e ai eu não quero ficar causando meus próprios gases né que eu não tô ficando dor então gente deve que gosta de comer o tomate assim puro come tudo acabou de secar o arroz eu vou esquentar a carne agora eu vou comer agora vem a gente almoçar já peguei uns pratos aqui um pra mim um pro meu esposo eu vou comer desse arroz aqui ó que eu fiz ontem sobrou gente eu não gosto de desperdiçar então eu coloco assim no tapué assim ó e coloco no microondas pra esquentar bastante fica subindo fumaça pra ser que tirou do fogo agora né porém eu cozinhei a panela de lá porque esse aqui não ia dar pra todo mundo mesmo né pra sentar também porque eu gosto de tirar ela pra janta me almoçar homem pó preparei o meu pratinho gente é costela cozida que eu fiz ontem e vou mostrar pra vocês mais de perto pra vocês verem Música Fabinho já almoçou apressadinho tava com muita fome né Fabinho nem aguentou esperar a gente Música porque foi eu que fiz nada mas essa comida tá uma delícia hoje graças a Deus é, tá uma delícia e em Japão sabe se vai descobrir a delícia na hora de comer humm tu viu com ele? humm e esse já posso fazer comida lá também vai Música Música agora gente um docinho né porque faz bem terminar de almoçar comer um docinho né Dereck eu vou abrir olha que delícia a cocada gente ela tem bastante pedaço de amendoim eu te empaco tu pegou meu suco menino menino quebra meu copo cheio lindo não ai gente eu vou tá comendo essa cocadinha agora menino eu posso falar? Música cabeça de boca pois a mãe abre as coisas que ela não sobe abre ai abre ai meu filho não me desenhou ele não não olha só gente essa cocada é muito boa ela é doces galvani paçoca de amendoim Música 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 eu quero que vocês aguardem essas cobertões não olha ai que você tá bagunçando no sofá você tá na casa do doido eu falei é manda um beijo pros amigos de vocês da Bahia lá que vocês gostam lembra ai quem é fala ai quem é um beijo abraço ô menino de mim não ai ai um abraço pra Rian pra João pra Tia Vila pro tio Romildo um dia nós vai tá na Bahia de novo e a menina pequena ah é a menina pequena também um abraço pra ela e um beijo a Seminha fala Dereck também um abraço pro Rian e pro João e a bebezinha mais quem Pate a Vila crena opa é e aquele que tu gostava lá o Romildo é Dedé chamava tu Dedé então é isso ai gente tá vendo são os amigos e os vizinhos da Bahia que a gente gosta muito né também queria mandar um beijo pra Bila minha amigona da Bahia um beijo amiga que Deus abençoe viu pra Romildo também né o esposo dela uma pessoa maravilhosa lá que sempre estava lá com a gente lá né conversava com a minha esposa a gente tinha uma amizade muito linda e também pra Rosa né Nil seus filhos bom gente escrava do Lacomel né agora descansar um pouquinho aqui na minha caminha maravilhosa que Deus me deu gente tá bom e é isso ai depois que eu terminar de levantar aqui né eu vou lá na casa de Tani mais de jovem lá ver Nenê né e ver se precisa de fazer alguma coisa lá pra tá ajudando tô muito feliz e realizada né gente divide 5 mil inscritos pra mim é um sonho tá bom obrigado a cada um que se inscreveu continue aí né assistindo nossos vídeos né e que Jesus abençoe assim grandemente a vida de cada um que tá assistindo esse vídeo tá bom beijo deixa seu comentário se inscreva no canal tá bom e tal gente eu acendi a luz aqui ficou melhor a imagem com a luz apagada fica bem mais escuro vermelhão assim né passando brasa né então gente a gente tá finalizando por aqui o vlog né a gente vai deitar um pouquinho agora e descansar né menina é porque a gente já comeu então agora a gente vai descansar e finalizar o vlog pra vocês então se vocês gostaram deixa joinha né é deixa seu comentário se inscreve né Dereck no canal é e deixa aí seu lindo comentário que a gente vai tá lendo né e é isso ai então bora paco like paco like paco like Dereck não precisa ser assim não Dereck você é muito feio assim ensinabado vai 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 assina meu filho assim ó paco like que bonitinho paco boi não assina um dois três paco like paco like hehehehe paco like paco like paco like paco like paco like